Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha, não custa nada, não paga nada e ainda por cima é totalmente de graça, deixa seu like e seu joinha. Na tarde deste domingo aconteceu mais uma prova de fogo em A Fazenda, o poder mais votado pelo público é o poder vermelho que diz Troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede. Consequentemente, Irã poderá trocar o puxado da baia por alguém da sede ou da baia também. No sorteio das bolinhas para participar da prova de fogo, Deuan e Nebia não tiveram muita sorte, porém Moranguinho, Irã e Pelé tiveram muita sorte e tiraram a bolinha amarela. Eles então fizeram a prova de fogo. Mais uma vez a prova de fogo não foi mostrada no Play Plus. Porém, Adriana Galisteu revelou como foi a prova de fogo e ela disse assim sobre as regras. A prova de fogo será de mini-golf dividida em três etapas. Quem acertar o buraco número 4 na última fase leva o ampeão do poder. Sendo assim, a prova foi de sorte e quem acertasse o buraco número 4 na última fase, então abriria a porteira e venceria a prova de fogo. Foi então que Irã acertou e venceu a prova de fogo. Irã está com os poderes do lampião e Irã venceu a prova de fogo. E quem está na baia são eles. Moranguinho que puxou Kerline, Pelé que puxou Pétala. Então eles estão na baia. Moranguinho, Kerline, Pelé e Pétala. Então essa semana o grupo A está com os dois poderes. É dizer, três poderes. A fazendeira Babi de indicar alguém direto para a roça, que ela vai indicar Bia. E Irã está com os dois poderes do lampião. E você, o que você achou do resultado da prova do fazendeiro onde Irã venceu a prova de fogo?